Olá, estamos com você mais um momento, mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus. E hoje nós vamos abrir esta palavra, vamos abrir esta palavra em Eclesiastes capítulo 11. Vamos falar sobre o primeiro versículo que diz assim, lança o teu pão sobre as águas. É muito interessante esta palavra, uma palavra de sabedoria, uma palavra para nós hoje. Estaremos também falando em outras partes da Palavra de Deus da Bíblia, que também reforçam este pensamento, esta verdade. Lançar o nosso pão sobre as águas. O que significa isto? Nós estaremos também falando em uma passagem de 2 Coríntios capítulo 9 e também em uma passagem de Filipenses capítulo 4. E é ali o versículo 17, 18, 19, também que falam sobre esta grande verdade. Algo que deve ser praticado por todos. Devemos abençoar, devemos dar, devemos lançar mesmo aquilo que nós temos. E a gente vai saber um pouco mais sobre esta verdade. E eu convido você a estar comigo hoje na Palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia com você, abra ela em Eclesiastes. É um livro aqui que vem logo após o livro de Provérbios. E você pode já abrir ele, a tua Bíblia, no capítulo 11. E nós vamos falar um pouco sobre este versículo e este pensamento. Não sei se eu posso virar aqui para esta câmara ou não, mas eu vou tentar mais uma vez aqui. E dizer para você que é muito bom estar com você neste dia. E agradecer a Deus pela existência de pessoas que abençoam os semeadores, que estão conosco todos os dias, abençoando a Boas Novas, abençoando este projeto, abençoando aqui o Ministério Abrindo a Bíblia. Louvamos a Deus por você, que o Senhor lhe abençoe. Este programa é um oferecimento também de todos os semeadores que abençoam a Boas Novas. E nós louvamos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas. Aí na tua tela você vai ver todo o contato, você pode ver também o site, para você conhecer um pouco melhor esta igreja abençoada. Uma igreja que atua não somente em Manaus, no estado todo, no Brasil, e uma igreja para as nações também, missionária e visionária. Você vai conhecer um pouco mais através do site que está aí na tua tela. Louvamos a Deus também por um braço muito importante da igreja, que é a Faculdade Boas Novas. E a Faculdade Boas Novas é uma escola de nível superior, de excelência, aqui em Manaus. Você vai conhecer também todas as informações sobre a FBN aí na tua tela também. Você vai conhecer também sobre a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Nós louvamos a Deus porque Deus ouve as nossas orações. E aí na tua tela vai ter um número para você entrar em contato conosco, falar ali para as nossas atendentes a tua causa, o teu pedido, a tua dificuldade, e nós vamos orar com você. Orar para Deus, fazer um milagre, para Deus nos dar graça, nos dar força, nos ajudar também a esperar o tempo certo para o milagre. Às vezes a gente quer algo que nem sempre é o que é o melhor para nós. Então vamos orar dessa forma também, entendendo que Deus tem a sua soberana vontade e Deus tem o seu tempo também. Mas isso não nos impede de chegarmos a Ele e orar, e pedir, e clamar por pessoas, por circunstâncias, por problemas de saúde, por aquilo que você está lutando hoje. Você não precisa lutar só não, nós estamos aqui para orar com você. Então aí na tua tela, vou pedir de novo, para colocar este número, você vai ligar e nós vamos levantar um clamor a Deus pela tua vida. Amém? Hoje nós temos uma palavra, Deus tem uma palavra para nós, ela se encontra em Eclesiastes, capítulo 11, o primeiro versículo que fala, lança o teu pão sobre as águas. Vamos falar sobre isso hoje, eu vou agora para um breve intervalo, aguardo você comigo aqui, na palavra de Deus, que hoje Ele com certeza, como todos os dias, irá falar ao nosso coração. Eu vou rapidinho e daqui a pouco mais eu volto com você. Estamos de volta com você e hoje nós vamos falar sobre uma passagem muito interessante e um versículo muito forte, que está aqui em Eclesiastes, capítulo 11. E é uma palavra muito sábia, muito bendita, pelo autor que escreveu aqui, claro, inspirado pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus, toda ela é inspirada por Deus. Ele diz assim, no primeiro versículo do capítulo 11, de Eclesiastes, fala assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. muitas pessoas, de uma maneira equivocada, têm pego esse versículo e colocado assim ele, dado assim algumas conclusões e interpretado ele de uma maneira errônea. Ele está falando aqui, literalmente, quando você lança o teu pão sobre as águas, e aí ele diz, porque depois de um tempo, né, de muitos dias, você vai achar de novo, vai voltar para você. Ele está dizendo aqui, lança o teu pão sobre as águas, é compartilhar o teu pão com alguém que não tem pão. É dar o que você tem para alguém que não tem. Seja dinheiro, seja o teu tempo, seja a tua vocação de ajudar, de aconselhar, de abençoar, seja em questão também de amparar aquela pessoa fazendo um favor, seja no sentido de compartilhar mesmo aquilo que você tem, quem sabe mais alimento, aquela pessoa está passando por necessidade, roupa, sapato, o que você tem. A Bíblia fala, lança, dá o que você tem para aquela pessoa que não tem. Por que que isso está dessa maneira colocada? E você pode perguntar, mas é isso que significa? É só você ler o próximo versículo, porque a Bíblia não é isolada. Um versículo não está ali por estar. Você tem que ler a sequência, o que nós chamamos de contexto. E no contexto dessa palavra, veja só o que diz o próximo versículo, que é o 2. Reparte com 7, com 7 pessoas, e ainda com 8. Porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Não tenha medo de ser generoso, reparte o que você tem. Se você tem um pouco mais, se você pode repartir com 1, 2, e aqui fala até 7 ou 8, reparta, porque você não sabe os dias de amanhã. Eu estava comentando com um dos meus filhos sobre essa passagem, ele falou, olha, significa aqui também que você pode ajudar enquanto você tem. porque quando fala você não sabe o mal que sobrevirá, significa que você não sabe até quando você vai ser abençoado e ter toda essa fartura. Se você tem de sobra, você pode abençoar. Porque você não sabe, o dia de amanhã pode ser que você não tenha mais, e seja tirado, e você venha, venha a, não sei, ter uma falência no teu negócio, ou perde o teu emprego, ou você não tem mais para poder compartilhar e lançar o teu pão e abençoar. Então, o dia que você tem e pode, seja esse o dia que você obedeça essa palavra e lance o teu pão sobre as águas. Abençoa, dá daquilo que você tem para as pessoas que precisam. É interessante essa passagem, porque aqui diz, enquanto tu, né, faça, né, reparte com oito, com sete, com oito, porque você não sabe o mal que possa vir. Você não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã, talvez, não tenha mais como repartir. E essa é uma palavra hoje para nos despertar. Para me despertar. Para despertar você também. Muitas vezes a gente tem coisas e a gente fala, mas eu vou vender essas coisas. Ah, eu tenho uma coisa que eu não uso, então eu vou fazer isso ou aquilo. Se você tem de sobra e você é abençoado, você também pode abençoar. Eu vou contar um exemplo para você e eu sei que você às vezes pode até cansar de ouvir falar da minha mãe, mas a minha mãe era uma mulher de Deus. Abençoada. Sabe o que minha mãe era uma missionária. E missionários não são conhecidos por ter muito dinheiro, não. Minha mãe lutava no campo missionário porque meu pai e minha mãe fundaram um seminário teológico pela fé. Alimentando todos aqueles alunos ali que vieram estudar, pagando professores, ensinando, tudo pela fé mesmo. E Deus abençoava e Deus honrava a fé deles. Eles não tinham muito nem para eles quanto quanto muito mais para dar. Mas eu não me esqueço de muitas vezes, não é uma não, é muitas, eu ver a minha mãe quando alguém batia na porta sem alimento e precisava de comida, precisava de arroz, de feijão, de alguma coisa enlatada, de açúcar, de óleo, de uma verdura, de comida, café, açúcar, trigo. Minha mãe ia na dispensa dela, pegava uma caixinha e enchia. Do que ela tinha, ela dava. E não era um, nem dois, eram muitos que vinham para a porta dela. Era um celeiro. Eu pensava, meu Deus, onde que a mãe vai ter? E ela distribuía. E quanto mais ela dava, mais Deus abençoava ela. Então, eu vivi, cresci com uma pessoa que praticava esta palavra. Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão. Por quê? Depois de muitos dias, você vai achar aquilo que você lançou. Vai voltar para você. Me faz lembrar de uma outra experiência também vivida pela minha mãe. Não estou falando de alguém desconhecido, não. Estou falando de alguém com quem eu convivi muitos anos da minha vida. Eu lembro no Natal, de muitos e muitos anos passados, eu era recém-casada. Eu estava na casa dos meus pais, eu estava com meu esposo, nós íamos celebrar o Natal. Eu lembro aqueles dias antes, um missionário que é um ex-aluno da escola, onde eles graduaram esse jovem. E ele estava no campo missionário. E ele escreveu uma carta falando, pastora Dóris, minha mãe, missionária Dóris, eu estou passando por tantos problemas, é muita dificuldade, não só espiritual, estou aqui tentando aprender um novo idioma, trabalhando, mas financeiramente. E a mãe falou, meu Deus, eu estou aqui, é Natal, é tanta coisa. E para ela, naquela época, 200 dólares, não era uma coisa pequena. E ela colocou e falou, eu vou dar esse dinheiro. Eu sei que não é muito, mas para mim é, eu vou colocar esse cheque e mandar para este jovem porque ele precisa, é um missionário. Sem falar nos outros missionários que ela ajuda. isso aqui para você entender como é importante lançar o teu pão sobre as águas. Depois de, não vou dizer, nem uma semana, dias depois, isso é antes do Natal, ela recebeu uma carta dos Estados Unidos de uma sobrinha que era chefe, na realidade uma médica, uma pessoa na área da medicina, muito abençoada. e ela falou assim, te adores, eu estou atrasada nos meus dízimos e nas minhas bênçãos para com a senhora. E aqui está um cheque para o teu Natal. E quando a minha mãe abriu e viu aquele cheque, você pensaria, ah, é 200 dólares, você estava pensando, ela deu? Não. Era um cheque de 10 mil dólares. Isso para a missionária que deu daquilo que ela tinha, do pouco que ela tinha, voltou para ela muito mais. Voltou de uma maneira sobrenatural. E claro, minha mãe não deu pensando em voltar. Ela deu porque ela sentiu no coração de lançar o pão dela sobre as águas. E hoje está no nosso alcance abençoar pessoas. E tem muitas pessoas ao nosso redor para abençoar. Eu não vou dizer aqui quem eu abençoo e como. Mas eu aprendi com a minha mãe. E vou dizer algo para você hoje. Não é só a questão de aprender com pessoas, é aprender com o que a palavra de Deus diz. Eu sei que nesse momento eu devo estar falando com pessoas que têm muito para si e para distribuir. E mesmo que você não tenha muito, como minha mãe não tinha, mas do pouco que ela tinha ela lançou sobre as águas porque depois de algum tempo voltou e voltou até muito mais para ela. E aí se você tem dúvidas de que esse versículo está se tratando sobre isso é só você ler o 12 que fala se você puder reparta com 7 ou 8 porque você não sabe o mal que sobreviverá. Você não sabe o teu dia de amanhã. Você não sabe as dificuldades. E você pode pensar mas como é que eu posso abençoar? Tem muitas maneiras. Se você não pode abençoar com dinheiro você pode abençoar com o teu tempo investindo em trabalho voluntário abençoando alguém aconselhando. Eu aconselho muitas pessoas e claro jamais pensei em cobrar porque esse é o ministério que eu tenho. Nunca vou pedir algo em retorno mas Deus me recompensa o tempo não necessariamente em bens materiais mas me recompensa com paz com saúde com prosperidade interior alegria com descanso com muitas bênçãos. Então a gente pode lançar o nosso pão é dar aquilo que nós temos nos nossos talentos o nosso tempo a nossa vocação o nosso ministério e também os nossos bens objetos coisas que podemos abençoar pessoas que não tem. É esse o significado hoje desta palavra e que hoje o Espírito Santo de Deus vem a colocar esta palavra dentro do nosso coração. e mais do que isso que ele venha falar ao meu coração que ele venha falar Raquel o que você está fazendo? Você pode fazer muito mais você pode abençoar muito mais você tem sido abençoada você pode dar você pode lançar teu pão sobre as águas e não tenha medo Deus está falando com você hoje Deus não está falando pense ou será que você pode não Deus está falando lança o teu pão sobre as águas dá seja generoso abençoe porque depois de muitos dias você vai achar vai voltar você vai ser abençoado você nunca pode dar demais para Deus e quando você dá alguém como a Bíblia diz dá um copo de água para alguém excedendo você está fazendo aquilo sabe para quem? para Deus você está dando para Deus isso me faz lembrar essa passagem de outras passagens na Bíblia não necessariamente no Antigo Testamento porque aqui nós estamos em Eclesiastes mas no Novo Testamento tem uma passagem que às vezes as pessoas pregam errado ela está em Filipenses capítulo 4 e diz assim para nós no versículo no capítulo 4 vamos lá estou com a Bíblia marcada em outros versículos aqui estamos aqui olha só o que diz em Filipenses capítulo 4 no versículo 19 todo mundo ama esse versículo e o meu Deus segundo as suas riquezas em glória há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades uma coisa que a gente faz errado nesse versículo é que nós isolamos ele a gente só lê ele aí ele é uma benção Deus vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus mas a gente não pode isolar um versículo como nós já falamos ele tem um contexto ele tem versículos antes e depois então vamos pegar um versículo da Bíblia e esse é o erro de muitos pregadores de pessoas bem intencionadas elas pegam aquele versículozinho trabalham nele sem saber que tem o antes e que tem depois então nós podemos isolar então esse versículo aqui não está isolado ele é o 19 mas tem o 18 o 17 o 16 e o que diz esses versículos que vem antes desse que fala que o meu Deus suprirá as nossas necessidades em glória não é suprirá de suprir em Cristo Jesus todas elas olha o que diz o versículo 12 Paulo fala eu sei ser humilhado como também ser honrado tive experiências de fartura de fome de abundância de escassez eu posso todas as coisas naquele que me fortalece todavia vocês fizeram bem para comigo associando-vos nas minhas tribulações o que é associar com alguém na tribulação dele é ajudar aquela pessoa na tribulação dele na tribulação da escassez de alimento na tribulação da falta de emprego na tribulação da escassez de necessidades alguém vai lá e ajuda e Paulo tinha escassez nem sempre ele estava lá com a dispensa cheia com tudo que ele queria ele passava necessidade e a bíblia fala que não passava perdão porque os companheiros das igrejas do ministério os amigos as pessoas com quem ele se associava com quem ele pastoreava as pessoas que estavam ali no ministério e fora pessoas que viam Paulo quem sabe o empresário abençoavam ele porque ele diz isso ele fala olha vocês fizeste isso bem vocês associaram a mim quando não tinha nada e vós filipenses que no início do evangelho quando eu parti da macedônia nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber senão unicamente vocês está falando tem muita gente que não me abençoou viu minha dor viu minha tribulação viu minha escassez viu minha falta de pão ninguém se tocou mas vocês não filipenses vocês foram na dispensa de vocês e deram alimento para mim vocês foram lá no guarda roupa deram vestimentas para mim vocês foram e foram generosos comigo diz Paulo aqui então olha só quem ele está falando com pessoas que abençoam com pessoas que doaram que lançaram o pão sobre as águas essas pessoas de filipenses que Paulo está falando com eles está dizendo vocês abençoaram a mim as minhas tribulações vocês lançaram o pão sobre as águas vocês doaram deram abençoaram com recurso financeiro com roupas com objetos com coisas que eu estava precisando diz o apóstolo Paulo porque até para a Tessalônica vocês mandaram não somente uma vez mas duas o bastante para as minhas necessidades o que é necessidade necessidade básica necessidade de alimento necessidade de vestimenta necessidade quem sabe de um remédio de algo que Paulo precisava de um medicamento ele está falando vocês mandaram nem uma só é duas vocês foram generosos comigo não que eu procure o donativo não que eu estou pedindo implorando não mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente a vosso crédito que vocês estão abençoando e que vocês vão ser abençoados por estar fazendo isso Paulo está mais interessado na recompensa deles no sentimento de que eles estão sendo obedientes ao mandamento de Eclesiastes lança o teu pão sobre as águas Paulo está falando vocês vão ser recompensados e aí tem a sequência até de chegar nesse versículo que todo mundo usa mas isoladamente só falamos ah meu Deus vai suprir mas vai suprir quando a gente também supre e abençoa os outros é isso que Paulo está falando aqui vocês que me deram que me abençoaram nem uma vez nem duas muitas vezes que foram ali supriram as minhas necessidades eu recebi tudo e eu tenho abundância porque vocês me deram eu estou suprido gente está na Bíblia isso isso aqui é Paulo falando está falando eu estou suprido eu tenho abundância e desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio da vossa parte como aroma suave eu aceitei porque fui agradável a Deus os donativos as bênçãos que vocês me doaram e aí Paulo fala esse versículo e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória ele vai suprir em Cristo Jesus para vocês que me abençoaram para vocês que me deram para vocês que fizeram isso ele vai abençoar todas as tuas necessidades ele vai suprir isso aqui tem uma condição essa palavra ela tem sabe ela está condicionada a algo não está ali só ali para enfeitar e dizer ela está ali porque ela foi falada para pessoas que lançaram o seu pão sobre as águas pessoas que abençoaram se você pode ajudar alguém numa faculdade ajude eu já ajudei pagar para uma jovem que não podia não era muito mas era aquilo que eu podia fazer eu ajudei missionários ajudei intercessores também pessoas que vêm que eu sei que precisam eu estou aqui alardeando e dizendo posso fazer muito mais e devo fazer muito mais do que eu estou fazendo mas se você pode hoje pagar 300 reais para que uma jovem um jovem estude na faculdade de boas novas muita faculdade de excelência e você tem de sobra lance o teu pão sobre as águas abençoa aquela pessoa quem sabe um sobrinho teu já ajudamos também eu e meu esposo parentes para pagar também escola para eles então ajude se você tem condições de poder ajudar dar um emprego a alguém dê se você tem condições de poder abençoar na vestimenta de uma irmã que você vê que ela usa aquela mesma roupa aquela mesma saia aquele mesmo sapato vai no teu guarda-roupa pergunte o tamanho do sapato dela vê se ela tem uma bolsa e dê o que está ali que você tem de sobra abençoe então Paulo fala para esse pessoal que abençoou ele ah é foi assim vocês abençoaram a mim vocês abençoaram é a Deus porque quem dá até um copo de água para um irmão com sede está abençoando e dando para Deus então nós temos que entender essa palavra hoje às vezes a gente não gosta né mexeu no bolso mexeu numa coisa nossa com desconforto já hum sei não eu queria outra palavra hoje no abrindo a Bíblia mas essa é a palavra que quando eu estava ontem diante da presença do Senhor ele falou para mim do nada eu estava ali daqui a pouco veio essa palavra lança o teu pão sobre as águas e eu falei Senhor é a tua palavra tu quer falar comigo sobre ela eu não abrindo a Bíblia então eu vou pregar porque eu fui obediente a Deus é a palavra que ele hoje quer falar com você e comigo amém Deus está falando conosco hoje e está falando nessa passagem de Eclesiastes 11 1 Filipenses anota essa passagem e leia ela Filipenses 4 do versículo 10 até o versículo 19 amém que você vai entender bem a gente vai voltar numa outra passagem também que as pessoas às vezes tiram um pouco do contexto também que é 2 Coríntios capítulo 9 estaremos falando nessa passagem e também no Salmo 112 em algumas passagens ali também tá bom? tudo isso tem a ver com o tema de hoje lança o teu pão sobre as águas nós vamos rapidamente para o intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você estou com você nesse momento estamos falando sobre uma passagem de Eclesiastes no capítulo 11 e é o versículo 1 que fala lança o teu pão sobre as águas lance é dar seja generoso reparta dê teu pão alimento objetos vestimenta teu tempo teus recursos o que você tem de vida abençoe outras pessoas uma outra passagem que fala sobre isso também o novo testamento está repleto o apóstolo Paulo sempre falava para as pessoas olha você tem que abençoar porque ele era abençoado e ele fala isso em Filipenses 4 que eu acabei de falar com você agora no último bloco no versículo 19 e os versículos antes mas uma outra passagem também que nós tiramos um pouco fora de contexto que é 2 Coríntios 9 é uma boa palavra para falar na hora da oferta mas aqui nesta passagem não está falando de oferta em igreja 2 Coríntios está falando aqui se você conhece a família e sabe ler leia comigo no versículo 9 capítulo 9 de 2 Coríntios ora quanto a assistência a favor dos santos é desnecessário falar para vocês que vocês tem que ajudar aqueles santos os irmãos da igreja ou de outros lugares que estão precisando de assistência porque eu conheço a vossa presteza Paulo está falando eu sei que vocês amam abençoar junto aos macedônios os macedônios eram pessoas que não tinham muitos recursos está vendo aqui está dizendo que eles eram apesar de serem extremamente pobres eles abençoavam eles davam generosamente e Paulo está falando aqui contudo eu enviei os irmãos para que o vosso louvor a vosso respeito nessa questão para que caso alguns macedônios forem comigo e se encontrarem despercebidos que vocês não fiquem envergonhados porque eles são exemplo de abençoar e dar e vocês também devem abençoar portanto julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedem entre vós e preparasse antemão a vossa dádiva já anunciada quer dizer já estou indo para frente de vocês para já preparar vocês para vocês já ter a dádiva que é o pão que vocês vão lançar sobre a água as bênçãos os bens as coisas que vocês vão abençoar as pessoas Paulo está pedindo para aquele pessoal que não tinha recurso e falou para a igreja abençoe aqueles irmãos que não tem como vocês tem é isso que Paulo está falando aqui eu vou antemão sabe e já prepare que vocês já preparem já as dádivas para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza Paulo está falando que ninguém é avarento dando coisa que não presta ou dando pouquinho eu quero que vocês sejam generosos na vossa expressão de abençoar os irmãos ele está falando aqui vamos voltar de novo assistência a favor dos santos aí ele fala no versículo 6 e isso eu afirmo aquele que semeia pouco também vai ceifar e o que semeia com fartura pouco e o que semeia com fartura com abundância ele vai ceifar cada um contribui segundo o que tiver não por tristeza porque Deus ama quem dá com alegria sabe esse contexto aqui olha o que ele fala no versículo 8 Deus pode fazer abundar em toda graça a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência você venha superabundar em toda boa obra como está escrito distribuiu e deu aos pobres a sua justiça permanece para sempre ele está citando aqui Salmo 112 no versículo 9 que o Salmo 112 fala que o homem justo a geração daquele homem que é justo que é sábio que serve Deus será abençoada porque que a geração dele é abençoada porque ele deu aos pobres distribuiu é isso que Paulo está falando aqui em 2 Coríntios capítulo 9 se você abençoa aquele irmão que não tem se a sua colheita for pouca abençoa pouco você vai colher pouco se você abençoar muito você vai colher também como eu falei o exemplo da minha mãe que ela deu 200 dólares e Deus abençoou ela com 10 mil dólares uma missionária uma mulher que dá o dízimo não estou falando de dízimo e ofertas isso é uma coisa que a gente já sabe que a gente tem que dar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas isso já é claro não estou falando sobre isso estou falando sobre abençoar o que a Bíblia fala em Eclesiastes 3 11 lança o teu pão sobre as águas seja generoso e nessa passagem de 2 Coríntios 9 Paulo não está falando de dízimos e ofertas está falando aqui bem claro deu ao pobre e a sua justiça permanece para sempre ora aquele que dá semente ou que semeia para o alimento também suprirá aumentará a vossa sementeira e ela vai se multiplicar enriquecendo porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos mas também redunda em muita graça a Deus assistência dos santos ajudar o teu irmão perdão o teu irmão que está passando necessidade Paulo fala claro que desde o começo os irmãos da Macedônia que não cansam tem pouco eu não quero que vocês fiquem envergonhados por causa deles que vocês tem até mais mas não estão dando e eles que tem pouco já estão abençoando lançando pão sobre as águas amém então é isso que Deus está falando conosco hoje é bem claro essa passagem de 2 Coríntios capítulo 9 da passagem de Filipenses 4 que Paulo fala meu Deus suprirá todas as nossas necessidades mas temos que entender que tem um contexto esse versículo tem um versículo anterior que fala que aquelas pessoas para as quais Paulo falou essa palavra elas estavam abençoando repartindo lançando pão sobre as águas Salmo 112 foi citado aqui Salmo 112 foi citado em 2 Coríntios o próprio autor que é o apóstolo Paulo que escreveu 2 Coríntios inspirado pelo Espírito Santo vai lá no Antigo Testamento e pega um versículo do Salmo 112 e fala distribuiu e deu aos pobres a sua justiça permanece para sempre aí na mesma passagem ele fala Deus ama quem dá com alegria ama que abençoa o irmão desfavorecido quem dá daquilo que ele tem para abençoar o seu próximo amém essa é a palavra de Deus hoje para nós não podemos tirar a Bíblia fora do seu contexto é o que ele está falando aqui então quando você abençoa alguém você dá daquilo que você tem para um santo para um irmão da tua igreja para um vizinho quem sabe até a pessoa que não conhece Deus mas você vai abençoar aquela pessoa ele vai ver o teu amor você pode ser generoso de muitas maneiras mas a Bíblia fala a importância de nós lançarmos o nosso pão sobre as águas tem uma passagem um pouco assustadora e ela é verdade também ela está aqui eu quero abrir ela para você e para mim que está em Lucas e ela está em Lucas capítulo 12 e fala assim no versículo 14 quando Jesus reprova a avareza versículo 13 nesse ponto um homem que estava no meio da multidão falou mestre ordena meu irmão que reparta comigo a herança mas Jesus respondeu homem quem me constituiu o juiz ou repartidor entre vós então lhe respondeu tem de cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza aquela pessoa que não queria repartir a herança por que ele não queria repartir Jesus está falando aqui tenha cuidado porque ele não está repartindo é por causa de algo muito terrível chamado avareza e ele fala cuidado com a avareza porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui e Jesus então fala uma parábola aqui e ali Jesus fala aquele que assim é a pessoa que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus era um homem que falava tenho muita coisa tenho isso tenho aquilo tenho isso tenho fartura mas nunca lançou o seu pão sobre a água nunca repartiu com ninguém só acumulou bens acumulou carros roupas bolsas e coisas quantas bolsas você tem no teu guarda-roupa não estou falando do que eu fiz não mas ontem eu dei uma das minhas para alguém que estava precisando às vezes a gente tem lá uma coleção você está usando todas elas dê para alguém uma bolsa dessas que tem no teu guarda-roupa dê mais sapatos também você pode repartir eu reparto eu falo aqui queridos de consciência tranquila quem me conhece sabe então lança o teu pão aqui está falando sobre isso Jesus está falando vocês não abençoam o outro essa questão de herança e questão de ter menos é porque vocês são avarentos e avareza é pecado e aqui está falando aqui para nós olha dizendo o campo de um homem produzia muito aquele homem falava eu tenho eu sou eu posso mas aquela noite Deus veio para ele então disse ele a alma olha você tem depósito você tem muitos bens descansa come dorme o próprio homem falando isso para ele mesmo você tem tudo a sua casa está cheia de bens de tudo banco tem bastante dinheiro você pode dormir fica regalado ali a sua alma aproveita a vida mas sabe o que a Bíblia fala naquela noite disse Deus a ele louco esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado e para quem será no caixão não cabem teus bens eles não vão com você vão ficar tudo para trás todos os nossos bens não vão com a gente e a Bíblia fala assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus o que é ser rico para com Deus não é só a questão de dízimos e ofertas porque a Bíblia aqui está repleta de exemplos até mais do que dízimos e ofertas a Bíblia fala mais de dar ao pobre de abençoar menos favorecido de lançar o pão sobre as águas isso é dar a Deus é ser rico para com Deus eu vou voltar ao exemplo da minha mãe minha mãe foi rica para com Deus já te contei esse exemplo para você daquela cheque tem uma outra agora vai cair para trás ela foi rica para com Deus em compartilhar o evangelho em amar as pessoas tanto que um dia quando uma senhora uma empresária faleceu ela falou assim eu quero dar um bem para essa missionária que compartilhou comigo que orou comigo que foi uma benção na minha vida e quando ela vendeu o bem dela ela pôde pegar aquele bem e passar para as mãos da minha mãe você está entendendo isso? ela pode passar aquele bem daquela casa não era pouco não nem foi aqui no Brasil se fora em dólares e ela pôde então abençoar dando aquele bem aquele imóvel minha mãe pôde fazer uma grande reforma na casa dela ser abençoada por aquele bem que ela recebeu porque que minha mãe recebeu tantas bênçãos e não foi hoje ela está no céu com certeza tem uma coroa linda tem muitas bênçãos lá para ela mas a bíblia no salmo 27 versículo 13 fala eu sei que verei a bondade do senhor na terra dos viventes é aqui minha mãe recebeu em vida muita recompensa daquilo que ela lançou e ela não falou fez ah o que Deus vai me dar de troca não ela fez porque ela amava Deus ela amava as pessoas está precisando o que? está aqui eu tenho isso eu tenho aquilo eu vou te dar você precisa minha mãe gerenciava época de páscoa todas as crianças de uma vila que tinha perto ali que não tinha condições ela ia a minha mãe comprar chocolate para distribuir para aquele que não tinha então se você tem dinheiro para poder dar uma coisa melhor num feriado quem sabe uma páscoa um chocolate no Natal uma coisa abençoe lance o teu pão sobre as águas voltando nesse exemplo da minha mãe isso na velhice dela ela pôde fazer uma reforma maravilhosa e viver nos últimos anos da vida dela com meu pai numa casa linda porque ela lançou durante toda a vida dela de missionária que vivia simples minha mãe não tinha luxos não usava coisa de marca nenhuma nada e ela lançou abençoava e ela teve tanta recompensa na vida dela uma mulher extremamente abençoada não faltou nada para ela porque ela conhecia a Bíblia mas mais do que conhecer a Bíblia minha mãe obedecia a Bíblia obedecia a palavra eu tenho um exemplo a seguir e eu preciso obedecer quando a Bíblia fala lança o teu pão sobre as águas entender que Filipenses 4 19 meu Deus suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas e glórias ele é um resultado daquilo que eu também abençoo ele vai me suprir a medida também que eu abençoo e supro o meu próximo porque como está escrito em Salmo 112 vou terminar com esse Salmo ele é muito tremendo está aqui Salmo 112 fala aqui o primeiro versículo bem-aventurado o homem que teme ao Senhor que se compraz nos seus mandamentos a sua descendência vai ser abençoada a geração dele vai ser próspero vai ter prosperidade riqueza justiça na casa dele por quê? está aqui no versículo 9 distribuiu e dá aos pobres a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória essa é a passagem que 2 Coríntios 9 cita que muitas pessoas tiram do contexto mas ela está falando de abençoar os irmãos menos favorecidos e quando você dá muito a sementeira quando você dá ela volta a semente e você pode ser abençoado por isso eu estou falando com você hoje enquanto você puder abençoar abençoe não retenha não seja avarento avareza é uma coisa muito triste avareza é aquele que retém que tem, tem, tem montes mas nunca pode dar um daquilo que ele tem hoje veja o que você tem que você pode compartilhar com alguém e abençoar alguém amém hoje a palavra de Deus foi forte para o teu coração e para o meu e se você quiser olhar para dentro dessa palavra como minha mãe fazia e obedecia a ela por isso que minha mãe era próspera você vai então poder ler eu vou te sugerir leia Eclesiastes 11 versículo 1 e 2 Filipenses capítulo 4 começando com versículo 10 11 e 12 até o 19 Salmo 112 pode ler ele todinho porque ele é tremendo fala sobre isso e você pode também ir para para 2 Coríntios leia ali o capítulo 9 2 Coríntios capítulo 9 e você pode também ler aqui a passagem que nós lemos em Lucas se eu não me engano foi Lucas capítulo 12 que fala da avareza do versículo 14 ao versículo 21 amém porque o que nos impede muitas vezes de lançarmos o nosso pão sobre a água que é abençoar e dar é a avareza o Espírito Santo venha falar comigo e com você neste dia e que nós venhamos a obedecê-lo porque quem obedece terá grande recompensa fica com essa palavra hoje nós vamos agora para o nosso intervalo e daqui a pouco mais nós vamos voltar com você em oração estamos de volta com você eu estou aqui querendo chorar porque são pedidos que comovem a gente mesmo nós vamos orar com as mães hoje tem uma mãe aqui hoje e ela não é a única mãe eu creio que a Marilene passa porque muitas mães passam com filhos que estão drogados muitas vezes a pessoa que está nas drogas por causa do vício ela faz coisas que normalmente ela não faria na sua sã mente que a droga mexe com tudo da pessoa ela não roubaria ela não faria muitas coisas nós vamos orar com você querida para que Jesus liberte o teu Felipe ele é precioso para você mas ele é precioso para Deus também vamos orar que Deus vai libertar todos os Brunos os Filipes os João todos os filhos os nossos filhos amém que precisam de libertação e você vai crendo Marilene não desista dele porque Deus pode fazer muito mais do que você imagina amém persevere em oração ame teu filho nós vamos orar para Deus libertar o Felipe libertar também essa jovem a Tatiana que não quer nem mais falar com a mãe dela vamos orar também pela saúde dessa pessoa eu não sei o nome dela aqui eu acho que o nome dela é Alice vamos orar pela Maria Maria Rodrigues também pela libertação da sua família vamos orar pela Lidiane de Campo Grande Rio de Janeiro pela sua vida o seu estado psicológico vamos orar pela causa judicial que ela tem vamos orar pela libertação do esposo da Elaine do filho dela também orar também pela saúde da dona Raimunda que precisa de uma cura na sua vista e também para a nossa amiga a Norma uma pessoa que trabalha aqui na Boas Novas que é uma missionária de excelência que precisa de um toque também na sua vista vamos orar para a Leda pela sua família pela vida espiritual da Leda aqui de Manaus a Rita do coroado o juiz ela pede oração pelo juiz Sérgio Moro que Deus o proteja é verdade nós vamos orar por ele sim porque ele precisa nessa hora um homem que está aí na mídia e que está envolvido com grandes coisas e nós vamos orar pelo juiz sim Sérgio Moro amém ele é um irmão em Cristo aliás né ele é membro de uma igreja evangélica nós vamos orar pelo nosso irmão e vamos orar também pela Alessandra que é membro do grupo que está aniversariando hoje na casa de Davi vamos orar também pela Sebastiana libertação espiritual salvação pai em nome de Jesus toca nesta vida com teu poder a Sebastiana pai toca agora no Felipe Senhor e todos os filhos que estão nas drogas nesta hora ajude as mães a não pararem mas crerem que tu és um Deus que nada é impossível para ti nada nem drogas nem heroína nem cocaína e nem nada que nós achamos impossível acontecer Senhor tu podes e nesta hora toca neste filho toca não somente nele mas em todos os filhos que estão distantes de ti essa filha que não fala com a sua mãe pai amado em nome de Jesus venha trabalhar nesta causa na causa Senhor da Alice na causa da Maria Rodrigues na causa da Lidiane pai tocando no seu coração Senhor luta a luta Senhor da Elaine do São José 2 que está pedindo de ti Senhor pelo seu esposo seu filho pela família da Leda Santos pai pela vida da Norma pai toca na vista da tua filha com cura Senhor Senhor toca de uma maneira gloriosa pai em nome de Jesus nós oramos pela vida dela pela vista dela a vista da Raimunda também Senhor aqui de Manaus nós oramos Senhor por todos nós oramos oramos hoje pelo juiz Sérgio Moro Senhor que está ali fazendo aquilo que é correto a justiça de uma maneira imparcial nós oramos por ele hoje pai esteja com ele guarde ele pai sua família sua vida e cada um aqui representado pai vai naquela causa que pessoas tem hoje que não que são impossíveis mas pra ti não são nós oramos e pedimos em nome de Jesus amém fique na paz fique na graça